Entrei no trem do destino Que correndo parou Naquela estação Meus olhos encontrou ela E o meu sorriso no dela Fez uma conexão Eu viajei no seu mundo E em fogo segundo Você morava em meu peito O amor me atropelou E a minha vida mudou E eu fiquei desse jeito A minha vida com ela É a melhor desse mundo O amor me pegou de jeito Fez um ninho em meu peito Não sou mais agabundo A minha vida com ela É a melhor desse mundo O amor encontrei aqui Deixei o trem seguir Não ando mais sem rumo Eu viajei no seu mundo E em fogo segundo Você morava em meu peito O amor me atropelou O amor me atropelou E a minha vida mudou E eu fiquei desse jeito A minha vida com ela É a melhor desse mundo O amor me pegou de jeito Fez um ninho em meu peito Não sou mais agabundo O amor me pegou de jeito O amor me pegou de jeito O amor me pegou de jeito Não ando mais sem rumo Não ando mais sem rumo Obrigado.